A festa de carnaval que ficou fora do calendário cultural da Baixada Maranhense por dois anos teve na última noite em Pinheiro Vitor Fernandes. Foram quatro dias de muita folia. No rosto de cada folião, estava estampado não só a satisfação em ter a tradicional festa de volta, mas também de viver mais uma vez as emoções no qual o carnaval proporciona. O melhor carnaval no Maranhão. Aqui eu venho há mais de dez anos e eu acho o melhor carnaval que existe aqui no Maranhão. O clima é maravilhoso, o clima é ótimo. Quem puder vir, vem. Vem que o carnaval de Pinheiro é o melhor no Maranhão. Ficamos sem dois anos sem essa parte cultural, mas finalmente a gente está aqui curtindo. O carnaval de Pinheiro é maravilhoso e sempre vai ser. Nada supera. Ao todo, foram três circuitos e mais dois pontos direcionados para o encontro de som automotivos e blocos carnavalescos, sem falar nas atrações de renome nacional. Foi cansativo, não posso negar, mas por trás dos bastidores, tem uma equipe que ficou empenhada em fazer o melhor carnaval do Maranhão. E hoje a gente se sente realizado, porque a gente sabe, a gente sente, pela alegria do rosto das pessoas, que a gente conseguiu realizar o nosso objetivo. Na praça, muita alegria. Neste palco, passaram mais de oito atrações. Isso só na praça central da cidade. Aqui em Pinheiro, mais uma vez, né, dessa vez, praça pública. Agradecer aqui o meu prefeito Lucas. Agradecer a todo mundo de Pinheiro que está aí nos aguardando. Vamos subir no palco, poder fazer um chuzasso, meu prefeito. Tenho certeza que essa daqui é a primeira de muitas, é isso? De muitas. Você já está desvindo nas estrelas, vira a outra vira, Deus te ama o meu prefeito. Todo ano, no período de carnaval, Pinheiro recebe mais de 45 mil pessoas de todos os lugares do Brasil. Alain Monte veio do Rio Grande do Norte. Esta é sua primeira vez participando do carnaval na cidade. Mas diz que pretende retornar no próximo ano. Sou do Rio Grande do Norte. O primeiro ano, esse aqui, curti o Maranhão da Baixada. Um efeito muito bacana. É o melhor do Maranhão. Mesmo com a vinda de muitos foliões, o saldo foi de uma folia segura e tranquila. Graças ao planejamento que foi montado pela prefeitura junto às forças de segurança, no qual fizeram a diferença. A gente chega ao último dia do carnaval, sem grandes alterações, ocorrências corriqueiras, de baderna, até isso, são poucos registros. E, infelizmente, tivemos homicídio durante esse período, mas não tem nada relacionado ao carnaval. Mas, graças a Deus, carnaval tranquilo, carnaval cheio de paz. Mesmo com uma multidão de pessoas, o carnaval não teve grandes alterações. Pinheiro retorna em grande estilo. Economia fortalecida e alegria renovada. Em saber que o carnaval da cidade ainda é destaque na Baixada. Dois anos de pandemia, mas nós voltamos para o Chave de Ouro. Pinheiro hoje é a princesa da Baixada, recebendo toda essa região. O povo está aqui, esperando. Você vai ver o carinho e a energia do povo. Música O povo está aqui, esperando.